A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Sobe! Sobe! Jaci! Debre o meu troceol! Rede-se! Esta a última chance! Eu vou morrer Quebra! Consegui! Jey, tranquilo, salvei vocês. Isso! 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 Não! Para de se mexer! Não! 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 Vão! Vão! Chegou! É o seu andar! Saiam todos! Rápido, pessoal! Depressa! Depressa! Vão! Eu te peguei! Te salvei! Calma! Vem para cá! Vem para cá! Salvamos vocês! Peguem! Peguem para trás! Isso! E aí? Está todo mundo bem? É a sua chance, Peter. Beije-a! Obrigado!